Viu-te passar Saí da toque como se não fosse nada Ficaste tão assustado e eu de coração parado Por que será que a amor e o amor Não tendo o mesmo valor São parecidas no manchar Por que será que a amor e o amor Crescem no tempo ao rigor São difíceis de apanhar Ficaste presa ao passar junto ao silvado A tua saia cheia de nó tuas da mora Eu fiquei preso quando passei ao teu lado Tenho o coração manchado A nó tuas sai mas demora Deito o meu lenço Recusaste envergonhada Nem aceitaste a hortelã da ribeira Baixaste os olhos Coraste sem dizer nada Soube então que eras casada Mas para mim foste a primeira Por que será que a amor e o amor Não tendo o mesmo valor São parecidas no manchar Por que será que a amor e o amor Crescem no tempo ao rigor São difíceis de apanhar Por que será que a amor e o amor Não tendo o mesmo valor São parecidas no manchar Por que será que a amor e o amor Crescem no tempo ao rigor São difíceis de apanhar